Boa noite, estamos entrando aqui pela Bande do Rio de Janeiro, com nós o Delis e Delas, que esse ano de 2011 está completando a sua maior idade, 21 anos no ar. E hoje nós temos um convidado muito especial, ele está indo para o seu sexto mandato como deputado na LERJ, e agora, no mês de janeiro, ele acabou de assumir a presidência da Assembleia Legislativa do nosso Estado do Rio de Janeiro. Conosco hoje aqui o deputado estadual Paulo Melo e presidente da LERJ. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite, Leleco. É um prazer estar novamente aqui com você e parabéns pela maior idade completada com um programa que tem o escopo de informar a população. Obrigado. E para apresentar os seus convidados de hoje, nossa encantadora Ana Maria Nascimento Silva. Boa noite, Ana. Boa noite, Leleco. Boa noite, presidente. Bom dia grande recebê-lo. Para lhe entrevistar, nós convidamos Cleise Maria Zito, deputada estadual pelo PSDB. Falei seu nome certinho. Cleise. Cleise Maria Zito, deputada estadual do PSDB. Gilberto Palmares, deputada estadual do PT, que tem uma gama de... Bernardo Rossi, deputada estadual pelo PMDB, e Marcos Vinicius, deputada estadual pelo PTB. Entregues. É isso aí. Hoje, no final do programa, no Baú do Chacrina, vamos recordar esse fantástico conjunto, As Frenéticas. Voltamos já. Então, no final do programa de hoje, no Baú do Chacrina, vamos recordar esse fantástico conjunto, As Frenéticas, que é um grande sucesso. Sucesso na década de oitenta. E a prefeitura criou o bilhete único, o Carioca. Com ele, você pode usar dois ônibus municipais, pagando um preço somente de um, por apenas dois reais e quarenta centavos. Agora, você pode economizar no tempão, com o mesmo dinheiro, e de uma só passagem, você pode pegar um ônibus até a metade do caminho, e onde passam vários outros que vão até o seu destino. Então, o cadastro está aí na telinha. Faça o seu cadastro, www.riobilheteúnico.com.br. Então, vamos um rápido intervalo e voltamos. Já, já, o presidente da LERJ, o deputado estadual, Paulo Mello. Até já.